Salve rapaziada, mais um vídeo saindo aqui no canal do fluxo E hoje a gente vai pegar um 2v2 aí um pouco diferenciado Hoje rapaziada, a gente vai tirar aqui E a arma que cair, mano, vai ser a arma que a gente vai jogar Então a gente vai ter que tirar o time, tá aí Pô, só que não pode botar o jogador de 4v4x Um dia junto não, mano, senão vai dar merda Mas a gente ó, deixa o like aí rapaziada Compartilha pro geral, sacou? A primeira roda é essa pistola, então É de boa Aí vai pegar a G7 M500 É de boa Eu? Eu? Eu, cara Eu, cara É de boa Eu, cara É de boa Vai Mas já tava lá Tu vai ser M500, Tinei Tu vai ser M500, Tinei Já foi do M500, peguei tu Já era Falei? Vai, vai Bora tirar a igualdade aqui Era um E eu entendo R$200,00 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 Só não pode cair a rama de longe Já tô de M500 Vai cair Vai cair Ai, ai Um, um A tiradeira é boa A tiradeira é boa Vai pegar a fama Vai te dar um cacete de fama, velho Ai, quem pega a fama é eu, se liga Se eu pegar a fama eu vou ficar puro Opa Ah, não, velho MP MP40, tá bom, tá bom Vai logo se ferrar sem colete Eu acho que vai ser fácil, rapaziada, um 7x0 e espera os homens E ri por último, rapaziada A gente encontra na sala agora, rapaziada Que tá cada um num quarto em cima da MnCt Então, só bora Tô jogando em 60sps, me esqueça Não, vai ser impossível nós perder esse áudio E vai ver o impossível O impossível de ver esse coisa acontece, meu mano Cuidado Aí Tá tremendo, né, cara Então você prevê o futuro, meu mano Não, mano Olha o cara aqui dentro da casa, bá Que caralho Ixi Opa Ave Maria O cara já tá de desert na vantagem Não sai de dentro da casa, bia Prêmio atiradeira de cria Já comprei uma P40 Não lembro nem que arma eu era É o pau de 60 Já tomou capinha, já tá rilada Ave Maria, tá aqui Cis, tá aqui Cis É, tá aqui, tá aqui Cis tá base, pô Tô liberando Vero tempo de resposta Tô acisado Caralho, tá aqui Caralho, se essa P40 não tá tributada Eu sou o super-homem, velho É, meu Tá tributada não, mano Eita Cis TRAAAA Meu Deus do céu Eu ia ter presente de forma maior gel Vai, eu passo pra as lãs, cara Eu acho que tá tudo isso, eu falo 30 TRAAAA O, oi 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 Mano, mano, mano O Tio Nani tá por aqui, mano Ué, ele tá com a arma tributada também, mano Tá o Tio 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 dentro da casa, dentro da casa Ave Maria, pega ele, pega ele Ah, morri pro Gai, velho Fudeu-se Iiiii Iiiii Ufa Ai, né Ai, né Meio burrinho, meio burrinho, mano Caralho Tranquilo no gás, mano Tô entendo Foi eu não Não, Tio É o famoso 7x1, assim, Cisada Deixa eu te vai perdendo aqui que eu vou meter a minha Sai mais da plataforma Puta a sola aqui comigo Deve ter um peito Vai abrir o Windows, viado Magsev, Magsev Caralho, menino Não contou, dei capa em tu, mano Dois capa, meu Não contou, dei capa em tu, mano Não, dei dois e tira um peito, mano Vai, Cis, Cis, Cis Pega a arma de mexer, Cis Pega a arma de mexer, meu Eu, mano, cê ganhou dois rounds, mano Com essa tiradeira aí, não vai dar, mano Cê ganhou Não vai ganhar de tiradeira Não, tá trolando Tem que ser de um Se cara ganha dois rounds, tá Tinha de onda, mano Deixa eu perdendo aí De quatro a zero e pra deixar eu não Pô, quatro a zero não tem mais como Não, quatro a um quando eu tiver perdendo, pô Também não tem como É uma matemática, caralho Poxa, quatro a um, pô Vai, tá dois a um já De capa no Cis Ai, não espera não, viu Ave Maria Fudeu, fudeu, meu cria Fudeu, ai Ai, dei capa no Cis Pinta, viado Pô, a distância, viado Que essa porra me pegou Porra Boa, meu cria Só na carinha, só na carinha Ai, não fica na analógica a distância não, menino Caralho, a mira na cara, viado Tá aqui, tá aqui no gel Põe na mira Ai, caralho É o Cis da tiradeira, ó Ai, é foda Ai, é foda Ai, é foda Ai, não tá pinando não, anão Meu Deus, peixe Fudeu não, meu mano Só mais você, meu mano Fudeu, fudeuzinho, fudeuzinho Fudeuzinho Querer salvar Vai não, vai não, não Ah, puxou por do chão Ah, vai o que, anão? É isso, anãozão É isso, anãozão Ai, ai, ai Vai ficar demais que serve só Ai, meu Deus Vai ficar demais que serve só Me buguei todo, viado Nossa, a magie serve tá roubada, hein, viado É ele que tá dando sites toda hora Ele dá um tiro da capa Ah, pom, pom, pom Meu sites tá amarelo, viado Se eu e 60 FPS, tá bom Ah, não, meu mano Capinha qualquer 60 FPS aí É, lá vem a fera do pom, pom, pom Ganhou, ganhou, não Ganhou Meu amigo É a fera da duas agora Ave Maria Ave Maria Ai, ai Se eu e 60 FPS, tá bom Ave Maria Ave Maria Mas tem uns aí, eu espero Dei capo nesta Dei capo nesta Ai, só tem um tio Só tem um tio Não tá salvando Não tá salvando Ele ainda mais vai vir meu corpo Joga dentro Joga dentro Boa sisizada É o freio da base Ai, ai, ai Noi Meu Deus Vai ruxar com a tiradeira Sai fora Vai vir túnel aí De jeito que ele é louco Será? Tô na missão impossível aqui Fazer a boa, velho E aí, troféu do mal E aí, irmão E aí, irmão E aí, irmão Opa Já vi um, hein Já vi dois Já vi dois Já vi dois Faz a boa, tio Faz a boa Cadê o tio, viado? Tá na barra O tio tá no túnel, viado Ele tá no túnel Nem fudendo Bora, bora Pega o baque Pega o baque Não sei, ele vai ter que vir Não, nem fudendo 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 Tô trolando Tô trolando, viado Vai, garaje Vou sumir E aparecer ali E sim, seu mano Fez não crer, hein Você tá dentro da garagem aqui Ai, pra me engolir aqui O baque tava pra casa verde aqui, velho Tá aqui os dois Tá aqui os dois Voltou, voltou Voltou, voltou, tio Caralho, vai ficar aí, rapaz Tá vindo mó psico Tá porra Porra isso, viado Tá mega inserido, viado Tá diferente, viado Como é que você me pegou lá da puta que pariu, viado Tá rushando aí, assiste Cadê ele? Tá indo, no celeiro, no celeiro No celeiro, no celeiro É isso, meu amor Ah, assiste Derruba o baque Ah, morreu por Cisse, mano Oh, repos, risada O tio tava aqui no celeiro Não sei onde que ele tá Mas o Max tá tirando muito longe Caralho, não tem como, viado Tá com caralho essa MagSav aí Pô, o Max tá pegando de muito longe, viado E eles ainda tão dando sorte do mapa, cara Deixa eu voltar chorando, velho Olha o mapa aqui, velho Tô chorando, cara Tô chorando aqui, cara Tô chorando, cara Tô chorando, meu Deus Isso, meu, mano É o falador, é Ah, de novo, mano Não é possível não, mano Não é possível não, cara Ih, tá gostando no MagSav com o Smoke, sim Fiz mais uma na reta aí O que esses caras tá fazendo, viado? Sexta à direita, vem, vem, vem Vem cá pra um, né? Vem cá pra outro Vem cá pra outro Opa, pensou a mesma coisa que eu, mano Pincelheiro 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 Oh! Ah, mano Vem, 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 Cissi Vem, 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 vem Caralho, Cissi Pô, 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 pô Um, meu, um, meu Ele tá atrás da coisa, mano Fletch free, velho Cissi, sabe O jeito dele vai acabar É só pegar a distância Oi, MagSav tem ele, viado Oi, MagSav tem ele aí, viado Esperri, ó Esperri, ó Fudeu, meu, que é pra mim A MagSav dele tá muito roubada, viado Fudeu, que é Tá em choque Tá em choque, caralho Caralho O que é a Espress? Não, é porra E aí Espress? Qualquer tremindinho, é Qualquer tremindinho O V3 de um V3 mais fácil da minha vida Esse aqui vai ser Aqui, ele tá fazendo o que? Já tomou capa Mentira, também não Vou pular, botando Vou pular, botando Sai, sai Vou pular, botando Caralho Vou pular, botando Estratizado Ai, 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 ai Só o mapa de longe Ainda passa mal pra MagSav, viado Não tem como Cê tá ficando o vídeo aí, ó Eu já vi com campos de mapa aberto, cara Cês perdem, cara Pelo mais de Deus, cara Deixa isso aí, família Compartilha com o geral E já pode mandar outra dupla aí, tá Vou mandar outra dupla aí Tchau 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 Tchau